Olá amigos do YouTube, tudo bem? Tranquilo? Beleza? Estamos aqui numa fazenda em Rondônia, tá? Uma fazenda onde eles criam búfalos, né? E vamos falar aqui com o proprietário, o senhor João. Nossa, o senhor João, isso aqui é bezerro? Bezerro. Ele tem quantos meses, senhor João? É uma faixa de quatro meses. Quatro meses? É, parece que estão meio paralelos, eles nasceram praticamente juntos, foi isso? Quase todos juntos, uma diferença de trinta dias, entre trinta dias nasceu dez bezerros. Entre trinta dias, dez bezerros. Nossa, que bonito, né? Por que ele tem essa peluge assim pra fora? Porque é novo, senhor João? É novo. É tudo novo? É tudo novo. Beleza, aqui. Você separa ele das mães que estão lá do outro lado, como é que é? Separo cedo. Na hora que eu tiro o leite, eu ordenho as vacas, solto as vacas, aí eu deixei eles no piquete e põe mamado só de tarde. Até faz cinco meses. Até não faz cinco meses? É, depois. Até oito meses, aí pode tirar uns três sem deixar eles vinte e quatro horas. Ah, entendi. Então, senhor João, e as vacas? Fica uma ou uma delas? As vacas, eu ordenho a cedo e aí vai pro parque. Aí depois, de tarde, vem os bezerros mamam e deixa no piquete dos bezerros e as voltas pro parque. Você tira leite todos os dias? Todos os dias. Todos os dias? Qual é a média de leite dos búfalos? No período das águas, a média de oito a dez litros. E agora na círita, a média de cinco litros. Cinco litros? Vamos conhecer as mães? Então, pessoal, aqui, ó, estamos aqui com os bezerros, né? Nós vamos agora conhecer as mães desses bezerros. Veio um aqui já pra nos recepcionar, né? Pra ser sincero, pessoal, é o seguinte, olha, é um bichinho que você só entra aqui com o senhor João mesmo, né? Porque, olha, não é brincadeira não, né? Ah, você vai pegar uma bezerra? Aí, ó, vem trazer uma bezerra. A bezerra vai pra mãe. É isso, senhor João? É isso. A bezerra vai pra mãe. E aí, vamos ver, tá, o procedimento dele aqui. Tá bom, pessoal? Aí, ó. Que que é isso aí, senhor João, que você colocou aí pra sentar? É uma coisa própria? É o banco. É o banco? É o banco. É a cadeira. É a cadeira. Ó, pessoal, aí, ó. Tá com a bezerra. Marra aqui pra não ficar batendo. Ah, ó, ele amarra, ele amarra lá no rabo. Aonde que eu vou pegar o rabo de um búfalo? É eu, hein? Só aqui, ó. Só na perna. Ó, na perna, na perna. Ele vai amarrar na perna. Ah, tá. Você tá amarrando o bezerro, né? Na perna. Só na perna, lá. Só a cauda dela. Ah, tá. Na cauda. Agora é o bezerro. Ah, tá. Você amarrou a cauda. Na perna dela pra não ficar batendo. Certo. Muito bem. Oh. Ah, beleza. Oh. Será que eu consigo passar por ali pra filmar aí, de ladinho, seu João? Eu vou amarrar ele aí. Ah, me amarrar aqui? Ah, então tá bom. Vai ficar bom daí. Ali, pessoal, ali, ali. Você deu, tá deixando a bezerra amarra, é isso? É, deixa o amarra pra descer o leite. Aí desce o leite. Ah, tá. É, eu sou marinheiro de primeira viagem, viu, seu João? Algumas perguntas, assim, meio sem nexo. Mas é, o pessoal do meu canal lá, eles também não conhecem, né? Ah, é. E aí, então, pessoal, é o seguinte, ele tá explicando aqui, ó, que ele amarrou o rabo da búfala, tá, na perna, deixou o bezerro, ó, tá deixando o bezerro mamar um pouco, que ele mamando um pouco vai descer o leite. Né, descendo o leite. E aqui, agora, depois que descer o leite, ele vai fazer o procedimento aqui pra tirar o leite. Olha que coisa interessante, né? E olha aqui, ó, pessoal, tá? Se encara você da minha situação aqui, ó, com esses bichos, olha o tamanho deles. Ah, tá, agora ele vai amarrar aqui, entendeu? Vou amarrar na perna dela, mas tá batendo muito aí, ó. Ah, é? Aqui não tem problema. Ah, tá certo, tá certo. Ah, tá certo, tá certo.